Então é isso, nós estamos aqui, agora gravando, em nome do Grupo Trabalho 60+, recebendo essa nossa jornalista destacadíssima, com um currículo fantástico envolvendo a sustentabilidade, a ecologia, e eu diria hoje, a gente buscando, além desses ícones da sustentabilidade, da ecologia, buscando o processo regenerativo, e desse processo de regenerar a alma do planeta, já aproveitando para usar esse termo que nós vamos ver hoje bastante colocado pelo nosso Papa, independente de religião também, a representatividade de uma parcela enorme da nossa população mundial. Então, eu vou até dizer que Deus abençoe esse nosso encontro, e vamos passando, então, para a Ana Maria Orsi, nossa parceira nesse grupo, apresentar a nossa convidada, Isabel Iacarini, Minha Karine, assim que a gente fala? Isso mesmo, Minha Karine. Bom, boa noite a todos. Antes de eu apresentar a Isabel, eu quero dizer que tudo começou, esse tema, com a Isaura, que está aqui conosco agora, ela veio falar sobre moeda local, que acontece nas vilas beija, e aí ela citou a economia de Francisco, nós já ficamos com a antena ligada naquela época, e aí despertou a vontade de a gente saber mais, saber como é que essa economia está se desenvolvendo, o que aconteceu desde aquela apresentação da Isaura até agora. Então, ela, gentilmente, nos indicou a Isabel, e então eu prefiro que a Isabel mesmo se apresente. Fale um pouquinho de você, Isabel, da tua trajetória, que eu acho que é mais simpático você se apresentar. A palavra está com você. Muito bom. Estou com o microfone aberto, né? Bom, boa tarde a todo mundo. Como disseram os dois, hoje é dia de falar um pouco do Papa Francisco, por causa da sua importância na construção do futuro, do nosso presente e do nosso futuro. E eu sou jornalista, como foi dito também, e desde 1999, desde que minha filha estava na barriga, eu comecei a trabalhar com essa questão da ecologia, e as coisas foram indo de fio em agulha, como se diz, não sei, é um galicismo, mas enfim. E aí fui levada para muitas áreas da sustentabilidade, sobretudo a Amazônia, mas aí eu decidi voltar para os estudos e fui fazer um novo mestrado que eu tinha, um antigamente, né? e acabei indo para o doutorado agora. E o meu professor, ele é um historiador, ele é especialista em história antiga, mas assim, na história antiga para a moderna. E aí eu propus, o Papa Francisco tinha acabado de lançar a encíclica chamada Verde, e eu propus que estudasse a interface entre o diálogo ecológico e o diálogo religioso desse Papa. Até então eu não sabia que era desse Papa, eu achei surpreendente que uma encíclica tivesse esse tema da ecologia, mas depois eu vim estudando, já faz quatro anos para mais, vim estudando esse papado e vejo que realmente ele é um cara fora da curva, né? Ao mesmo tempo ele é ligado também com a tradição da igreja, então a gente não pode fugir disso. Enfim, é isso, eu acabei nessa situação dramática de estar completando o doutorado nessa fase da vida, e, enfim, tive um ano e tanto de parada, não só pela pandemia, mas por outras questões, não estou atrasada, mas estou aí recuperando. E eu queria agradecer à Isaura também por ter me convidado junto com vocês, porque nós nos conhecemos justamente num evento que foi denominado Encontro Nacional pela Economia de Francisco aqui no Brasil, foi no começo, meados de 2020, não, desculpa, foi em final, foi em outubro de 2019, né? Estava sendo preparado esse encontro e a Isaura já estava metida nesse grupo, envolvida e tal, e eu acabei entrando como voluntária, como jornalista, e peguei o bonde já um pouco começado, mas antes do tal evento que foi em novembro de 2019. O encontro com o Papa seria em março de 2020, e muita gente ia, eu e Isaura íamos, inclusive a minha filha ia, e a pandemia chegou e a gente deixou isso para lá, né? Mas essa parte a gente fala daqui a pouco, então, assim, minha apresentação é essa, junto com já o tema e como que eu vim a conhecer a Isaura, e por através dela estamos aqui hoje. Você vai agora compartilhar a sua apresentação? Ah, tá, pensei... Me dá as deixas da... É, o share screen... Já está liberado para você compartilhar. Tá bom. Se tiver algum problema, você fala. Não, tranquilo. Pronto, já estamos vendo, Isabel. Beleza. Bom, então vamos engatar aí com a conversa, né? Antes da gente chegar no evento brasileiro, né? Que teve em 2019, contar um pouco o que é essa economia de Francisco. Eu acho que é o resumo do que eu pretendi fazer agora, à noite, e depois, mais para frente, se der, a gente fala um pouco da COP, de um evento interreligioso, ecumênico, né? E também científico, que houve, chamado Fé e Ciência, se der, mas no final a gente fala. Mas, em princípio, é definir um pouquinho o que é essa economia de Francisco, né? Nada mais, nada menos já está aqui no título, que é o Mundo com Alma. Então, voltando ao que eu estava falando sobre as datas, né? A gente, esse ano, no dia do 19 ao 21, estava comemorando aí o segundo evento. Na realidade, não foi no 19 ao 21, desculpa. Esse aqui foi no ano passado, que a gente teve o primeiro. Esse ano foi no dia 2 de outubro. Eu fiz um pouco de confusão aqui. Então, o primeiro ocorreu no 19 ao 21, e o segundo no dia 2 de outubro desse ano. O Francisco, ele chamou jovens economistas, e para jovens ele chamou até 35 anos. Então, tinha gente mais velha que se inscreveu, foi selecionado, e ele pensou que os jovens economistas e empreendedores eram as pessoas mais aguerridas, seriam as pessoas mais aguerridas e com conhecimento importante de economia para poder mudar o motor da nossa sociedade atual, que é a dimensão econômica. Mas que esses jovens seriam um motor também pelo fato de serem idealistas e de muitos jovens terem ideias de mudança, e que muitos estariam colocando em prática essas ideias. Então, ele pretendia, ele fez o chamado no dia 1º de maio de 2019, que foi simbólico, porque é o dia mundial do trabalho, 1º de maio, e colocou, então, como foco da economia que ele queria ver discutida, o trabalho. Na verdade, as relações entre as pessoas e o dinheiro e que essa humanização econômica fizesse eco em cima das desigualdades sociais e da exploração da natureza. Então, de cara, foram 3 mil jovens que aderiram, e esse encontro ia acontecer presencialmente em Assis, uma cidade bem pequenininha da Itália, 28 mil habitantes, mas que era simbólica por ser o berço, vamos dizer assim, do São Francisco de Assis. O homem, que não era o São Francisco, ele não era de Assis, mas ele foi para lá e se converteu lá. Então, por isso, essa cidade se tornou tão importante. No século XIII, viveu o São Francisco, e ele é considerado o primeiro diplomata da Igreja Católica, porque nessa época havia... Assim, as Guerras Santas, elas existem muito antes disso, mas nesse momento elas eram muito fortes entre os católicos e os islâmicos, islâmicos, islamistas, islamistas, e o Zilã, se chamava. E ele tem uma passagem que ele vai, ele é mandado para a fronteira para conversar com a liderança islâmica e eles fazem uma paz, vamos dizer assim, eles as têm uma bandeira. então... E isso é um... Assim, o Sérgio falou um pouco no começo, antes da gente começar a gravar, sobre o que significava a música do São Francisco de Assis, e esse papo. E ele falou tudo perfeito. Quer dizer que ele é um cara que traz uma vontade de transformação inspirada nesse São Francisco, o Papa Francisco, e que tem essa presença forte sobre a diplomacia, ou seja, a fraternidade humana, e visando um novo mundo. Então, é uma ação transformadora que ele propõe. Todas as mensagens dele, todas as encíclicas dos eventos são baseadas nisso. Depois também, mais para frente, a gente fala melhor. Mas, e assim, por causa da Covid, a gente foi transferir o evento, e no fim o evento vimos que não ia acontecer, e aí foi online. Enfim. E aí, nesse meio tempo, do final de 2019 até o final de 2020, a gente foi aprendendo o que era essa economia de Francisco, e alguns grupos, iniciativas, foram acontecendo em função dessa proposta do papo. O evento, ele foi organizado em doze... Deixa eu botar aqui... Em doze vilas, né? Que são esses temas, assim. Então, ele pretendia reunir a juventude nesses temas todos aqui, gestão e dom, trabalho e cuidado, economia e mulher, políticas para felicidade, estilo de vida, negócios e paz, negócio em transição, a questão do carbono e desigualdades. Então, que ele já vê a questão ambiental, mudanças climáticas também, como problema de desigualdade. Energia e pobreza, finanças e humanidades, vocação e lucro, agricultura e justiça. Então, ele... Essa economia de Francisco com uma alma é um pedido para que se faça uma economia que faz viver e não mata. Então, acho que isso já define tudo, não tem muito mistério. Mas, por em prática, isso é que é o desafio. Então, ele... ele fala assim que a causa, né, das catástrofes social e ambiental são uma só, que é essa idolatria ao dinheiro. E, por isso, também essa economia. Francisco é importante, como falei, né, de deixar de ter a idolatria ao dinheiro como foco da economia. E, então, que essa economia do amanhã fosse real... fosse com alma, fosse realmada, né? Essa... Então, essa economia realmada, ela... ela tem a humanidade no centro dos interesses econômicos. Quer dizer, deixar de ser, então, essa idolatria do dinheiro e pensar que os mais vulneráveis, ou seja, os pobres, os excluídos, eles têm que estar no centro desses interesses econômicos, né? Então, ele fala na carta convocatória, ele quer encontrar com aqueles que começam a estudar e a pôr em prática uma economia diferente, que faz viver e não mata, que inclui e não exclui, que humaniza e não desumaniza, cuida da criação e não a devasta. Né? E, e assim, aqui no Brasil, a ideia foi bastante puxada para um para um movimento mais, vamos dizer, de esquerda e tal, mas no início, enfim, lá no Vaticano, o que aconteceu foi que alguns economistas foram até o Papa, né? E o Joseph Stiglitz, que é um americano, foi ele, teoricamente, pelo que a gente ouviu, né? Foi ele quem foi ao Papa propor essas ideias da economia. Então, são economistas que não necessariamente são de esquerda, são economistas que viram a questão da desigualdade e dessa idolatria do dinheiro como problemas a serem trabalhados, né? Então, esse Joseph Stiglitz, o indiano Amartya Sen, e ele é, ele é, esses dois, né? são figurinhas carimbadas naquele fórum de Davos que acontece todo ano. O Amartya Sen, ele fala, o trabalho dele é economia como liberdade, quer dizer que se não houver liberdade, e a liberdade pressupõe não a liberdade do dinheiro, mas a liberdade de as pessoas terem um bem-estar. Se elas não têm isso, elas não são livres e, portanto, não há justiça e a economia não pode ser dessa maneira. O Mohamed Yunus, ele fala do microcrédito e ele montou um banco, né? Acho que é Gramen Bank, se não me engano. O Amartya e o Mohamed são indianos, né? E ele trabalha, o Mohamed Yunus trabalha com os negócios sociais, ele dá dinheiro para impulsionar negócios sociais. O Jeffrey Sachs era um economista das finanças do mainstream, vamos dizer assim, americano, mas ele foi dito convertido, né? Porque ele passou também a trabalhar com a questão da desigualdade. E aí, nessa história, foram se juntando outras figuras, né? A Vandana Shiva é uma importante, mas a Katie Howard é uma que ficou importante nesses últimos anos, é uma britânica, mas ela trabalha com a questão na Holanda, ela propõe economia circular, ela propõe um... Economia internet, né? Isso, exatamente. Que ela vê que assim, uma esfera de salvaguarda, né? para a humanidade através da economia, né? E ela coloca isso num círculo que é o Dunitz, né? Então, ela está bem considerada hoje e tal. E, enfim, esses nomes todos são críticos, né? Esse modelo atual que o Papa condena também, né? E que fala aí dessa destruição da natureza e da exploração do trabalho, as duas coisas juntas, e isso ele vai falar muito na Laudato Si, que foi a encíclica que eu... A primeira encíclica dele que eu escolhi para estudar, né? No doutorado, no caso. E o Stiglitz, né? Uma coisa que eu coloquei aqui na apresentação que eu acho importante, que ele foi procurar o Papa porque, segundo eu li, ele disse que só esse Papa reuniria as condições morais para liderar um novo pacto contra os desequilíbrios sociais. isso converge... Eu escrevi um artigo agora semana passada em que eu digo que o Papa Francisco ele se tornou talvez o único estadista em ação nos dias de hoje. A Merkel, a Angela Merkel saindo, que eu considero que seja a outra hoje em dia, vai ficar só ele, né? Então, essa importância, esse... o Joseph Stiglitz viu em 2019 para fazer apelo e falar vamos... vamos fazer um movimento com os jovens para transformar e você tem que ser o legitimador disso, né? Então, esse Economia de Francisco não foi pensado para os católicos, não apenas em todo caso, né? Mas teve uma curadoria científica além de todos esses economistas e essas personalidades da economia em ação. Aqui, eu botei só como curiosidade alguns releases que a gente... Eu, na verdade, participei da Economia de Francisco aqui no Brasil como voluntária como jornalista, né? Não na produção. E quando eu cheguei um pouco antes do evento, eu comecei a me organizar e eu me inscrevi, me credenciei e aí eu recebi alguns releases e tal. Então, eu botei aqui como curiosidade que o pessoal da Itália mandava, né? Mas é só uma curiosidade, né? E aqui, o boletim final, quando o evento foi postergado e depois foi feito de maneira online, eles mandaram depois, por fim, o boletim com a fala que o Papa, ele vem no último dia, no dia 21 de novembro, e ele fala, faz uma mensagem para os jovens, uma mensagem gravada, e aqui tem a transcrição, nesse boletim, tem a transcrição dessa mensagem em várias línguas. Aqui é o backstage, né? Como é que o evento, porque, assim, ele foi online, reuniu gente do mundo inteiro, eram mais de 3 mil jovens, que foram inscritos 3 mil do início, mas, enfim, foi muita gente de não sei quantos países, agora não estou nem lembrando, mas muitos países, e aí eles organizaram a apresentação oficial lá em Assis, né? Então, aqui são algumas fotos do pessoal, que é o pessoal que apresenta, a juventude que apresenta, e esse aqui é o coordenador científico, o cara que está parado aqui no meio é o coordenador científico do evento. Aqui é uma freira que participou muito ativamente, e aí, aqui, essa tela mostra a transmissão que todo mundo, através do YouTube, estava vendo, né? E aí o Papa fala, e aqui o pessoalzinho lá, também vendo online, a mensagem dele, né? Eu, eu, eu não sei se o, se o Sérgio toparia passar um pouquinho da, da fala que ele fez, mas não desse ano, desse ano que está aqui, que aqui são imagens de 2020, e, é, 2020, e agora do outubro de 2021, ele fez uma outra, uma outra fala, e aí, não sei, eu pensei em passar, um minutinho para a gente ver a voz, né? O impacto dele, assim, ele tem essa presença também muito cativante, que, assim, eu acho, eu dou muita importância a isso, porque quando a gente fala da potência que ele tem como liderança, um estadista, etc., tem muito a ver com o carisma pessoal dele, né? que talvez o Max Weber fale como líder carismático, né? Para quem está estudando doutorado, acaba lendo essas coisas, mas é, eu acho que podia colocar, se possível. Sérgio? Opa! Acho que ele está sem som. Sérgio, você está sem som, o teu microfone está fechado. sempre eu faço isso também. Então, ok, nós vamos compartilhar, em princípio, vamos compartilhar o primeiro minuto desse vídeo, onde ele mostra, traz essa energia e mostra a intenção, né? E esse vídeo já vou também colocar o link no chat, né? Já vou colocar o link e também no nosso grupo da cultura orgânica vamos colocar o link, tá certo? Então, vamos começar compartilhando e nós vamos cortar no primeiro minuto para a gente poder continuar conversando todos, né? Aproveitando a presença da Isabel, né? Te trazendo a um bate-papo como sempre acontece. Então, vamos lá. Tchau, tchau. 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 Vocês estão ouvindo? Sim. Estamos, sim. Tá, tá, porque às vezes acontece depois de meia hora que eu vou descobrir, mas então vamos em frente. Queridos jovens, eu te saluto com amor e feliz de encontrar vocês, seppur virtualmente, neste seu segundo evento. Nesses meses, muitas notícias de experiências e iniciativas que vocês construíram juntos, e eu gostaria de agradecer vocês pelo entusiasmo com que vocês levam a essa missão de dar uma nova ânima à economia. Então, a gente parou por aqui, eu parei por aqui, porque essa missão que ele falou, essa missão de dar uma nova alma para a economia. Então, depois, cada um pode ver por si esse vídeo inteiro, quais são todas as apresentações desse, eu acho que não cabe agora a gente ficar, tem mais uns sete minutos esse vídeo, e eu vou colocar aqui, provavelmente vocês vão ter que achar a legenda em português, porque ela vem com a legenda em italiano, e aí tem que fazer uma procuradinha aí. se alguém tiver dificuldade, fala comigo, ou com o Xará, Sérgio Grimberg, que ele também ajuda. Então, Isabel, o que você gostaria de falar mais aí do teu sentimento, de como isso está se encaminhando, de que perspectiva você tem disso? Bom, eu acho assim que a economia de Francisco, ela foi uma imersão, para mim, eu estava, como eu falei, estou estudando o discurso ecológico e a encíclica verde, né, sobretudo o clima, questão de governança mundial e tal. E essa economia de Francisco foi uma imersão, assim, em termos de encontrar pessoas que estavam preocupadas com isso, que viam nesse Papa uma liderança, como você falou, diferente, né. E foi aí que eu fui entendendo que, na verdade, a economia de Francisco era mais um, assim, tinha muitas semelhanças, então eu comecei a ver que a encíclica Laudato Si, a economia de Francisco, depois, no meio do caminho, ele lançou a tal da Fratelli Tutti, que isso tudo tinha uma coerência, sabe, tinha um nexo, né, e a imagem, e o personagem São Francisco de Assis realmente é o grande símbolo, né, tudo que você possa encontrar na vida de São Francisco vai estar nesse papado. Então, hoje em dia, eu já cheguei no ponto de que o grande lance do Papa Francisco é a fraternidade, que está nessa segunda encíclica Laudato Si, a Fratelli Tutti, mas é assim, é o amor para a conversão, que ele chama de conversão ecológica na Laudato Si, ele chama, ele coloca esse nome, e que você tinha falado também comigo sobre essa transformação. Então, ele coloca o amor no centro de tudo, e por isso ele também está sendo um líder importante nos nossos dias, porque as pessoas falam de transformação de uma maneira vaga, e ele vai trazendo essas palavras de vamos nos reunir, vamos lutar juntos, vamos mudar o mundo, mas tudo isso ele vai trazendo com um discurso religioso por baixo, assim, né, ele vai aos pouquinhos trazendo, e no fundo, no fundo, ele fala do amor que faz a conversão, porque se não tiver introjetado no coração o amor ao outro, a fraternidade, a preocupação com o outro, nada vai acontecer. Então, essa economia que mata, ela é fruto de ódio, de exclusão, de ódio que existe no coração da sociedade. Então, acho que é um pouco isso, assim, que, resumindo, né, eu tenho umas outras pranchas aí que eu poderia mostrar, mas, resumindo, acho que é isso. Não sei se eu coloco um pouco... Você quer que eu complemente um pouco? É, deixa eu colocar o... quero, mas deixa eu colocar aqui de novo a apresentação, que eu tenho uma foto aqui do encontro. É, peraí. Aqui. Aqui foi que a gente se encontrou, eu acho que a Isaura está... Não sei se vocês conseguem ver o meu cursor. Ela está aqui. Eu acho que ela está aqui. Ela está dando a pontinha, assim. É. E, assim, só para dizer, né, que o... Por que que aconteceu esse encontro? Porque o Brasil foi a segunda maior delegação desse encontro internacional, né? Foram 280 jovens selecionados. E só a delegação italiana era maior, né? E até pelo fato de que a gente é metade católico, ainda é, né? Mas fora evangélicos, os judeus, islamistas também, enfim, tem tudo, né? Então, e aí esse evento aconteceu no Tuca e reuniu 500 pessoas de todo o país e os dois temas que se sobressairam nesse encontro brasileiro em relação à economia de Francisco foi a economia solidária e moedas sociais, né? Que é isso que a Isaura podia, talvez, falar. Coloca aquela frase da degradação humana que eu acho que seria interessante aí, que está aí no final, antes, antes das fotos. Aí, aí. Então, essa frase foi o Michel Lévy, que é um sociólogo brasileiro, mas que mora na França, né? Muito tempo. E ele veio para o encontro. Por isso que eu peguei a frase dele. Eu estava lá como jornalista, anotando e tal, e aí eu fiz um texto sobre a mesa de abertura, onde ele estava, e essa frase foi a mais interessante, né? Você quer ler essa frase? É, a degradação humana, ética e do meio ambiente estão intimamente ligadas, pois são consequências do mesmo sistema. Nesse sentido, os problemas não são apenas de comportamento individual de um ou de outro, de tal ou qual empresário, banqueiro ou chefe de governo. O problema é de um sistema que ignora valores humanos, éticos, espirituais, naturais, porque esses valores escapam ao cálculo financeiro do mercado. É uma economia que mata. Ótimo. Isso. Eu queria completar alguma palavrinha. Por favor. Então, boa noite, gente. Eu fui do grupo que, por acaso, eu ouvi falar desse encontro de economia, economia de Francisco. Espera só um minutinho. Está baixo? Isabel, você pode parar a exposição? Isso, parar de compartilhar, para a gente... Ah, tá. Pode falar, agora, Isabel. Então, aí, eu senti um forte, eu me senti muito motivada, porque eu percebia que todos os... Que no Brasil, e lá nessas experiências que a gente teve, naquelas reuniões que eram mensais, para organizar o encontro em Assis, mas antes a gente queria fazer uma afinada de todas as iniciativas que tinham no Brasil. Como é que a gente entendeu essa economia? A gente entendeu a economia de Francisco como já tendo várias experiências pelo Brasil. E foi surpreendente, porque foi um evento que aconteceu em novembro, como a Isabel falou, mas tivemos... Tivemos as iniciativas, em todos os rincões do Brasil, tivemos representantes, porque a gente chegou a mapear. Então, a gente teve gente de economia solidária, a gente teve gente de bancos comunitários, a gente não sabe... E aí eu queria até fazer um recorte sobre bancos comunitários, existem 114 moedas no Brasil, porque em 2008, esse é um dos recortes de economia solidária, mas existia lá ações e atividades do movimento sem... Gente representante do movimento sem terra, da APA, ANA, que é uma associação também que tem iniciativas locais para a agricultura. Então, a gente viu que as experiências, essas experiências que a gente levou no seminário eram experiências muito locais de soluções criativas que o povo, que o Brasil tem, né? E a gente conseguiu mapear, então a gente resolveu fazer esse encontro nesse seminário, e que foi surpreendente, porque teve muita gente, foi na PUC, né? Eu conheci o pessoal das vilas, olha só, gente, eu sou de Pinheiros, moro há 50 anos em Pinheiros, e eu, nesse encontro, caiu a ficha para mim... Escuta, as meninas da vila, que estão aqui na Zona Oeste de São Paulo, é gente que está com o mesmo anseio. Então, para quê? Sabe quando as coisas vão encaixando? E eu vi a necessidade de falar, é no meu grupo, é de dentro para fora que a gente começa a mudar esse entendimento. Se eu não conheço o meu vizinho, se eu não tenho ações perto, e isso é por aí que a gente começa as ações, né? E esse grupo se reuniu ao redor das pessoas, dos banqueiros comunitários, né? Que é o Joaquim, a gente se reuniu ao redor do Joaquim, o Ladislau Dalborn e a Leonora Moll, que é dos bancos comunitários. A Cecília e aquele grupo das vilas, né? E aí a gente mergulhou no assunto de bancos comunitários, e tem tudo a ver, né? Porque o neoliberalismo, o que ele faz? Ele concentra, e ele é cada vez mais para existir, ele é concentrador. Ele é concentrador porque ele atua nas políticas públicas, ele atua na prática de juros, ele aplica nos créditos. E essas iniciativas de bancos comunitários são experiências locais. Existe a lei do Banco Central para bancos comunitários, que foi feita em 2008. Ele tem problemas porque não tem o marco regulatório. Mas ela existiu como uma solução de criar poupanças locais e conhecer os... E descentralizar este poder. Porque ele entendeu que, tendo uma poupança onde o dinheiro que circula não vai sendo escoado para um ponto, ou ele sempre é direcionado para grandes empresas, esse pequeno giro que existe de uma moeda, por exemplo, ele gera uma poupança local e gera trabalho, e gera desconcentração, gera políticas de práticas de juros baixos. Então, nesse encontro, a gente trouxe... Uma das experiências foi de bancos comunitários. Outras questões que foram discutidas também... Eu acho que o processo todo que foi a economia de Francisco, desses anos de estudo que a gente veio até esses encontros finais com os jovens, a gente discutiu muito o PIB, por exemplo. O PIB que ele não é... Hoje, o PIB não representa, ele está descolado do humano. Ele está descolado das relações... Relações humanas, do povo na Terra, do povo assentado. Então, se trouxe experiências como tem no Canadá, que é a felicidade... Como é que é? A felicidade interna bruta. Então, essas experiências são muito mais. A gente mudar o foco da análise para categorias que tragam a felicidade, que tenha o humano na centralidade. Quando a gente pensa na cultura, no lazer, no padrão de vida, no uso do tempo, como é que... São outras categorias. Porque a gente chegou num ponto que o capitalismo não é mais. Ele faz mais sofrer do que dar possibilidade de vida para as pessoas. Então, foram todos esses estudos que a gente fez. Conseguimos mapear bastante. E a economia de Francisco, gente, é o que eu queria falar, é o que a gente está fazendo aqui. É o que a gente está fazendo aqui. É a gente se encontrar e ver quais são as características nossas, por que estarmos reunidos, e que saídas dessas... Saídas que nos integrem como grupos e que a gente respeite também as individualidades, mas de um se apoiando no outro e fazendo a felicidade. A gente poderia ter uma felicidade interna bruta aqui, onde gere trabalho, onde gere lazer, onde gere vitalidade da comunidade. Enfim, é isso que eu queria complementar com a Isabel. Então, é a prática, a economia de Francisco, eu, quando falo da... O que é a economia de Francisco? É a prática, né? É a gente... É a praxis da história. E trazer o humano para a centralidade, né? É isso que eu queria complementar. Obrigada, Saulo. Muito obrigado, Isabel. Muito obrigado. Complementou bastante bem. E eu acho que está dando para entender bastante bem. Eu acho que certamente tem pessoas querendo fazer perguntas, mas eu gostaria de saber se a Isabel tem mais alguma coisa para nos trazer. Ou a gente pode abrir para uma pequena conversa. Está fechado o seu microfone. É, abri o microfone primeiro. Não, acho que está ok. Se eu fosse falar, eu já ia falar mais meia hora. Então, é besteira. Acho que esses conceitos dessa fraternidade humana, do amor como uma goma, mas também um motor, e essa vocação para o respeito em direção ao outro, é que fazem a interdependência virar uma verdade, essa tal conexão que ele fala, tudo está interligado, tudo está conectado, que gera essa ação que a Isabel acentuou aí. A transformação vem por aí. essa ligação, o amor como uma goma e o respeito ao outro, que nos dá essa ideia de fraternidade e humanidade. Acho que era isso. muito bom. Então, gente, quem gostaria de trocar uma ideia junto, trazer os seus sentimentos, as suas observações aí, pode levantar a mão. Eu queria saber o que as pessoas... Isabel, eu queria saber o que as pessoas... Deixa eu terminar, Celso. Espera aí, fala, fala. Eu queria perguntar para os presentes aqui o que vocês veem nessa figura, porque eu falo para caramba dele, mas eu já estou achando que só sou eu. Está certa essa tua pergunta. Vamos ouvir o Celso, que também, quem sabe, também dando essa opinião. E acho que depois todos nós, ou aqueles de nós que quisermos, podemos falar um pouco sobre essa... como bate essa figura para nós. Então... Não, assim, Isabel, quando você faz essa tese de doutorado, você não se dava conta da importância do Papa nesse assunto, nesse contexto? Ou sim? Não, ele foi eleito em 2013. Sim. E eu comecei... A encíclica, ele foi eleito, e no início as pessoas falavam que ele era um reacionário, que ele era entreguista na Argentina, que ele foi um bispo de Buenos Aires, que entregou presos políticos, falaram mal para caramba dele e tal. E, aos poucos, ele foi mostrando. Então, quando em 2015 apareceu a encíclica, ele ainda era, para mim, uma incógnita. Eu não estava muito interessado. O que me chamou a atenção, como eu era da área ambiental, foi falar que ele tinha escrito um texto, uma encíclica, que é um guia para os cristãos, para os católicos, na verdade, que falava de ecologia. Eu falei, caramba! Daí eu comecei a ler um pouco e vi que o discurso que ele tinha era quase que o mesmo do pessoal da ecologia, da ONU, os ambientalistas, todo mundo inteiro falava a mesma língua e o Papa estava falando também. Mas eu quis entender onde é que estava essa interjeição, essa interface. e aí de 2015 para cá foi um crescendo, né? Então, acho que ninguém tinha essa ideia, assim. Eu hoje vejo ele, eu falei que ele é um do, talvez, o único estadista, depois que a Angela Merkel saia, porque eu acho mesmo. Mas observando, né? Observando. Ok, obrigado. E eu acho, assim, que tem, que também eu coloquei aqui no chat, o número de religiosos aqui, de religiosos, de fiéis, né? No mundo. 84% da população mundial tem alguma religião. E ele faz um ecumenismo. Ele vai juntando gente. Em todas as... Tem rabinos, tem os líderes islâmicos, tem o Bartolomeu I, primeiro de Constantinopla, que é um líder ecumênico, que é amigão dele, que ele está sempre nas paradas. Tudo quanto é evento, o cara está lá. Então, reunindo, reunindo, né? É muita gente, entendeu? E não é, assim, tá, perto de 7 milhões. Aqui, pelo que eu coloquei no estudo aqui, 9, vamos ser 3 bilhões de cristãos em 2050 e mais 2,7 bilhões de muçulmanos em 2050. Então, soma, tal. É muita gente, né? É muita gente. E aí ele fala, não podemos agir sozinhos. Na pandemia, eu acho que foi muito impactante. As participações dele, assim, ele estava lá sozinho e ele fez, ele celebrou a missa sozinho. ele foi lá buscar uma cruz que, segundo a Igreja Católica, tem uma importância XYZ em relação às grandes crises humanas, pegou a cruz, levou lá para a Praça São Pedro e fez aquela aparição só, solitário, demonstrando que ninguém faz nada sozinho, né? e estávamos juntos no mesmo barco que essa peste que apareceu, essa doença, tal, enfim. Então, foi assim, tudo crescendo, né? Para mim. Obrigado. Ari, está quietinho. Ari, você não quer falar alguma coisa? É lógico que eu quero. É que eu sempre falo, deixa eu dar um tempo para as pessoas, né? Porque, senão, às vezes, o pessoal até no grupo fala, pô, Ari, se fala, tal, eu falei, bom, então, vamos maneirar. Mas, eu quero fazer alguns comentários, logicamente. Primeiro, obrigado, Isabel, Isaura. Eu já tinha ouvido falar e a gente conhece um pouco da história do Papa e a gente conhece um pouco da história do Vaticano. Então, eu não vou falar muito sobre isso. Vamos falar da parte boa. A parte boa é que, realmente, ele é um cara que procura agregar e ter uma outra visão inovadora. Nunca houve um Papa falando das coisas que ele fala. Isso é verdade. E eu gostei do que você falou aí, em princípio. Eu queria saber uma coisa que você já me esclareceu. Quem está por trás? O que está por trás? Então, a gente já tem mais ou menos uma ideia. Agora, o que me deixou mais contente ainda, Isabel, Isaura, o Frugui sabe disso. É que eu propus uma iniciativa no nosso grupo que ainda não decolou e que eu não sabia que tem tudo a ver com isso que você postou do Papa Francisco. E qual é essa ideia? Vou resumir. É que a gente está precisando de uma coisa que eu chamei de Cooperativa de Crédito Colaborativo Sênior. Eu vou repetir. Cooperativa de Crédito Colaborativo Sênior. Que pode ser uma cooperativa, pode ser uma fintech, falando em termos mais modernos. E eu propus essa ideia, algumas pessoas acharam interessante, tem até um grupo de Zap, e tem muito a ver. Por quê? Na prática, hoje já existem bancos, pequenos bancos, focando em Sênior, focando nas dificuldades. Vamos falar da gente. Apesar do Papa chamar só os jovens, vamos falar da gente. A gente tem umas necessidades... É. A gente tem umas necessidades que é um pouco diferente. diferente, né? Então, por exemplo, essa cooperativa de crédito poderia servir tanto para quem está muito endividado e pagando juros estratosféricos no cheque especial ou no cartão de crédito. Então, ela podia, em vez de cobrar 8, 9, 10% ao mês, cobrar 1, 1,5, 2, tirar a pessoa do sufoco. Essa é uma das coisas que essa cooperativa de crédito poderia fazer. mas ela tem uma outra pegada muito importante que é crédito para as nossas iniciativas, para os nossos projetos, para empreendedorismo sênior, que é a única saída que existe hoje, porque não existe mais emprego. Esquece emprego para sênior. Você quer trabalhar? Pode trabalhar numa empresa. Eles vão pegar os teus 40 anos de experiência e vão te pagar 1.500 reais pelos teus 40 anos de experiência. E olhe lá, você vai ter que dar graças a Deus que conseguiu emprego. Então, esquece. A única maneira é a gente fazer pequenos negócios, pequenas iniciativas, pequenos projetos que possam escalar. E, para isso, você precisa ter uma verbinha inicial. Isso, essa cooperativa, poderia ajudar. Muito na questão do microcrédito, muito parecido com o microcrédito e Bangladesh que o IUNOS fez, como a Isabel citou. E também, eu acho que uma cooperativa de crédito poderia entrar mais adiante em coisas que a gente fala, por exemplo, aqui em cohousing, em moradia compartilhada para sêniors, que é uma outra pegada que o grupo está muito interessado. Como vamos morar? Como queremos morar? quando a gente estiver com 80, 90, e aí tem uma grande discussão. Para isso, se tivesse uma graninha de uma cooperativa que ajudasse a fazer projetos de moradia compartilhada, seria muito legal. Então, eu estou falando isso porque eu acho que a Isaura e a Isabel, que conhecem, e quem mais estiver aqui, eu acho que essa cooperativa, mas é um crédito colaborativo. Aí que está o diferencial. Um colabora com o outro e formam equipes. A equipe é meio na pegada do Yunus. Cada equipe é responsável por aquele projeto, digamos, cada empreendimento. Isso seria uma das ideias. Eu já fiz um. eu fiz um mapa mental inicial do que poderia ser se a cooperativa de crédito colaborativo sênior. Muitos desafios, muitos desafios. Mas é possível e é necessário e não existe no Brasil. Existe um banco focado em sênior? Existe. Existe um banco digital. Não sei se vocês conhecem o AgiBank. É um banco focado, e eles até estão focando em agências presenciais. Não é só digital. Eles sacaram que sêniors como eu ainda gostam de ir na agência, conversar tete a tete com o gerente, tirar as dúvidas e não se meter num celular, num aplicativo, numa senha e numa merda que hoje os hackers estão invadindo tudo e roubando de todo mundo. Então, muito cuidado com essas coisas. Então, eles sabem que tem gente que quer ir na agência e eles estão fazendo agências especializadas em atendimento sênior. Isso é uma outra história. Mas o que eu quero dizer é, esse é um assunto muito bacana, independente do Papa, mas que tem a ver. É como a Isaura falou, são pequenas iniciativas, locais, e que podem escalar. a gente conhece o Banco Palmas, não é de hoje, e outras iniciativas que hoje são sucesso, bancos comunitários, moedas locais, não vou nem falar de criptomoedas, porque é uma coisa muito arriscada, vamos falar em moedas normais. Então, hoje está acontecendo muita coisa nessa área. E falando em sêniores, não existe uma cooperativa de crédito colaborativo sênior. Não existe. Eu acho que precisaria existir. Eu queria a opinião de vocês, Isabel e Isaura. Posso falar? Posso falar? Pode, claro. Daquela reunião inicial, como é que se chama? Esqueci. Ah, então, daquela... daquela reunião inicial surgiu em São Paulo, tinha aquele grupo lá do Ceará, do Banco de Palmas, tem o Banco do Bem, e eles fazem um tipo de mapeamento de todas as atividades, por exemplo, no Banco do Bem, que é em Vitória, no Morro. Então, eles fazem, eles percebem aonde está o gargalo, por onde está escorrendo, aonde as pessoas que ganham, eles fizeram levantamento e descobriram que a sociedade recebe muito dinheiro. Com todos os salários mínimos, por exemplo, no Banco de Palmas, eles chegaram a 200 mil, por exemplo, 200 mil para uma cidade, para um bairro. E eles perceberam, ué, por que ainda assim ninguém tem dinheiro? Então, eles começaram a fazer o diagnóstico, vários, vários itens de por onde estava escorrendo, por onde estava o furo do balde, né? As pessoas ganhavam salário e iam gastar no, no, no supermercado, pão de açúcar, sei lá, pão de açúcar de lá, né? No Walmart, de lá. Quer dizer, o dinheiro mal chegava e já saía. E mal, e as pessoas gerenciavam mal os seus ganhos também. E no final acabavam vendendo as suas casas. Por quê? Aquela casa, ela tinha ainda, ela ainda tem despesas, as pessoas não sabiam administrar o dinheiro, né? O dinheiro e o recurso que tinham. Houve várias iniciativas e eles criaram uma plataforma digital, os juros, eles têm várias, vários produtos, entre aspas, né? Que é empréstimos, às vezes, a custo zero, a custo de um, dois por cento. Eles criaram fundos rotativos e em São Paulo a gente criou também e a gente a gente queria fazer, aglutinar as iniciativas de São Paulo, né? Porque senão a gente teria que ter conta lá no Banco de Palmas, né? E a gente está tentando formar núcleos de pequenas economias que começam. Se a gente conseguir fazer isso, pequenas iniciativas que se estruturam, que começam, já começa a ser um banco. Quando a gente faz um fundo rotativo que é empréstimos, todo mundo coloca, sorteia e alguma iniciativa que a gente tenha de incentivar o grupo, aquela pessoa que teve aquela ideia, por exemplo, o empreendedorismo, né? O jeito certo de falar o empreendedorismo, não o empreendedorismo da uberização das pessoas, mas incentivar pequenas atitudes, a gente pode mapear isso, trazer isso, isso existe, está começando muita gente a procurar, né? Que aí eu te passaria os contatos, eu acho que dá para pensar assim, eu acho que é super legal, eu acho que é super legal, dá para pensar. e ele pode, ele cresce, não é uma coisa que vai enroscando as pessoas, porque hoje o que está acontecendo é que a gente está vendo alguns grupos, Itaú, etc., colocando líderes nas favelas, Paraisópolis, Heliópolis, e está começando, eu acho, com muita desconfiança, que eles começam a endividar gente muito simples, muito pobre, então, assim, é muito perigoso, é mais orgânico a gente criar uma coisa que gire entre a gente, é uma poupança local que você compra e é um sistema de trocas que a gente conta com confiança, com coletivo que dá mais certo do que banco. Ok. O que gera lucro, né? Alto lucro. Isabel, algum comentário sobre a ideia da cooperativa de crédito colaborativo sênior? Isabel? Eu ia te perguntar o seguinte, existe um ambiente de confiança para isso, assim, porque, tudo bem, é sênior, eu acho ótimo, até porque, hoje, muitas famílias no Brasil vivem do dinheiro dos aposentados, avós aposentados, cada vez mais, sobretudo nas camadas mais pobres, mas também nas médias, poxa vida. Mas, assim, será que existe esse ambiente de confiança? Quem que vai botar o dinheiro aonde? Ou quem que vai começar com esse dinheiro investindo nisso? Isso é uma coisa que eu não sei, porque eu estou estudando discurso ecológico, eu estou na teoria, agora, nessa prática de banco e moeda, que eu acho que o Brasil é pioneiro e é fantástico isso, pioneiro não, um doce, eu fico pensando assim, como é que se faz na prática isso? Porque a confiança é muito importante, então, eu juro para o Deus, eu não tenho essa certeza de que é muito simples acontecer, né? Lá no Palmas tinha uma coisa, o bairro, era um bairro já que as pessoas se conheciam, um negócio que o Joaquim foi lá e incentivou, mas ele era padre na época, ele tinha uma ascensão sobre as pessoas, mas assim, sei lá, em Pinheiros, aonde? Não sei. Eu tenho a, eu desculpa te interromper, Isabel, o banco, se a gente for olhar a experiência do Banco de Palmas, o Banco de Palmas começou com um banco de material de construção, eles chegaram numa favela, foi-lhes prometido um conjunto habitacional popular, quando eles chegaram lá era uma favela, e aí eles começaram a fazer um banco e eles passaram dez anos para criar um banco de material de construção, cada um ia lá ganhar um salário e punha tijolo para vender, punha tijolo nesse banco, pegava o tijolo, tinha que, e eu não sei nem como se deu esse desenho, mas depois de dez anos eles chegaram à conclusão de que aquilo podia ser feito através de uma moeda local, e essa moeda... Mas eu estou perguntando a ele como que ele vê esse ambiente de confiança que é necessário, fundamental nesse tipo de coisa. É, porque as pessoas por exemplo... A grande, a grande, a grande, o grande banco, a grande empresa, ela entra como legitimadora, sabe? A gente bota o dinheiro lá, a gente sabe que qualquer coisa a gente vai ter o dinheiro. Nesses casos eu não sei como funciona. Então, é essa a pergunta que eu estou colocando. O ambiente de confiança. Isabel, esse é um dos pontos-chave. Credibilidade. E como a Isaura falou, credibilidade a gente não compra na padaria, não compra na esquina e demora para criar. demora muito para criar credibilidade e pode perder em um minuto. Em um minuto você perde ela. Confiança, credibilidade. Essa é uma das dificuldades. Porém, o trabalho 60+, foi criado há cinco anos, vamos fazer agora cinco anos em fevereiro, justamente tentando novas formas de projetos, trabalho, negócios que sejam colaborativos, prazerosos e que tragam uma justa remuneração. a cooperativa tem tudo a ver com esse propósito, mas é uma coisa que ainda não decolou. Não decolou e eu acho que tinha que decolar, porque eu sei, o nosso grupo tem gente super apertada que não dá pra pegar um ônibus daqui até Campinas, não tem grana pra pegar um ônibus daqui até Campinas e tem gente também que pode passar um mês em Paris. Então, o nosso grupo é heterogêneo, isso que é bacana, isso que é bacana. isso é muito bom. Agora, eu acho que a tendência atual devido a desemprego, crise, pandemia, papapipa, o que se fechou de empresa, o que se fechou de negócios, todo mundo perdeu muita renda, tô falando em geral, no mundo, não tô falando que é no Brasil, no mundo, no mundo. Então, uma cooperativa de crédito colaborativo, nesse momento, eu acho que faz mais sentido ainda. agora, tem desafios, tem desafios jurídicos, tem desafios éticos, e é demorado, é um processo de confiança que tem que ser feito numa pequena comunidade, um bairro ou um grupo como o nosso, e toca um projetinho, deu certo, vamos pro segundo, o segundo deu certo, e assim vai. não dá pra, é diferente, é um processo orgânico de crescimento, mas eu concordo que tem muitos desafios, e credibilidade é um deles, porque se alguém fizer alguma coisa errada, acabou, acabou, morre. Não, e eu nem acho que seja fazer coisa errada, não é nem fazer alguma coisa errada, não é nem a desconfiança da desonestidade, por exemplo, mas é assim, colocar o dinheiro no lugar errado, entende? Vamos falar, vamos aplicar não sei aonde, aí a coisa não dá certo, porque... Você tem toda razão, deixa eu só completar, se nós quatro, eu estou vendo vocês, nós quatro aqui, porque eu estou no celular, se o Frug tem uma proposta de um negócio, a Isaura tem uma proposta de um negócio, e a Isabel tem um propósito de um negócio, e a cooperativa, só tem grana para financiar um, vai ter que ter uma eleição e falar, bom, qual que nós vamos financiar, qual o empreendimento inicial, vamos botar 10 mil reais, ou 20, não importa, em qual? A gente vai arriscar, sempre existe um risco, a gente não tem dinheiro para financiar, digamos, eu estou falando em termos, existe um risco intrínseco a qualquer negócio empreendedor, mas lógico que existe uma coisa que é o agente local, o agente local, no caso, é um cara que visita, que conhece, e a Isaura falou que dá orientações econômicas, e pode falar, pô, o negócio do Frug já decolou, já mostrou que deu certo, vamos investir nele, o da Isaura está começando, o da Isabel ainda está na ideia, então existem vários parâmetros, bom, a gente derivou para uma conversa, mas tem a ver com essa coisa do Francisco, é o mesmo assunto, é uma iniciativa local, descentralizada, e de baixo para cima. Tá bom, gente, então vou falar agora um pouquinho também, vamos dizer o seguinte, que no fundo de tudo isso, tanto do que o Ari está trazendo, como o da economia de Francisco, dá uma ideia da nossa cultura, no sentido de como investir, porque nós estamos acostumados, pela cultura e pelo interesse dos banqueiros e dos políticos, nós estamos acostumados a investir naquilo que dá retorno financeiro, então é tudo que nem bolsa, dá retorno para quem é esperto, e muita gente entra no risco e fica no risco, e então essa cultura, ah, mas em quanto tempo eu retorno, eu pago o meu investimento, qual é a taxa de retorno, do que quando nós tivermos, e eu tenho sempre defendido aqui nos nossos encontros essa ideia, quando nós tivemos a ideia de investir naquilo que nós queremos ver crescer, é muito diferente de investir naquilo que vai nos dar lucro, porque aí nós entramos naquilo que o Papa fala, na crueldade do dinheiro, não lembro qual era a palavra... Idolatria. Idolatria. Idolatria do dinheiro. A idolatria do dinheiro, usando um termo mais bíblico também, a idolatria do dinheiro. Então, quando nós investimos numa coisa que nós queremos ver, nós não estamos preocupados, porque se eu, por exemplo, for investir nessa colaborativa aí do Ari, eu invisto a fundo perdido. Eu quero ver o meu irmão sênior poder desfrutar disso. Eu prefiro investir a fundo perdido nisso do que arriscar meu dinheiro na bolsa e perder tudo para os que vão levar o meu dinheiro na bolsa. Inevitavelmente, porque é que nem cassino. Quem ganha no cassino? É o dono do cassino ou é o carinha que vai lá e que do lado dele tem um ganhando fortunas, que é funcionário do cassino ganhando fortunas, né? E o cara do lado pagando as fortunas, querendo também ganhar aquela frutu. Essa é a idolatria do dinheiro. Então, eu prefiro investir a fundo perdido numa causa que eu quero ver crescer. Então, acho que a cultura precisa evoluir. E eu acho que a história que vocês duas estão trazendo, tanto do que Isabel falou como o da Isaura falou, é essa, é de ressignificar o sentido do dinheiro e ressignificar o sentido do humanismo. Quando você perguntou o que vocês acham do Papa, né? Então, eu vou dizer para você, eu vejo o Papa ser criticado tanto pela direita quanto pela esquerda, como você notou também. E eu acho ótimo, porque se ele é criticado por um ou pelo outro, ele está acima daquilo que antes era patrimônio da igreja, que era o dogma. e ele está abrindo para a igreja, não para o dogma, não para o pecado, não para não sei o quê, ele está abrindo para o humanismo. Então, o humanismo está por trás da ideia de você investir naquilo que você quer ver crescer. Não é? Então, se a gente tem um trabalho aqui que se chama cultura orgânica, é porque a gente está, ninguém aqui está ganhando nada, a gente está investindo naquilo que a gente quer ver crescer, que é o paradigma orgânico. Então, a Isaura está tão envolvida nesses processos financeiros, a partir lá das vilas. Eu tive o privilégio de morar por 22 anos na Vila Beatriz, então, aquela é uma energia maravilhosa das vilas, porque é mesmo uma energia maravilhosa que tem ali, não sei por quê, mas tem, e tem, quem mora lá sabe, morei 22 anos lá, então, a partir daí as coisas vão crescendo. Eu acho que o Papa, ele tem, na posição dele, ele tem uma dificuldade, evidentemente um desafio muito grande, como o Ari sabe, tem um desafio muito grande, porque não é só um órgão que ele tem que gerir, então, ele tem que gerir o movimento da humanidade, ele tem que olhar para toda a diversidade, e é uma proposta que ele tem, ele demonstra que tem, ele não está lá fazendo o bem da igreja, ele tem demonstrado, tanto é que o que nós estamos conversando hoje aqui é uma maneira, como o Ari falou, vimos o que ele tem, o que está por trás disso, eu sinto que quando ele fala que a questão está toda no resgate da alma humana, eu entendo que nós estamos no resgate da nossa humanidade, porque o que nos foi, vamos dizer assim, tomado, ou o que nós vendemos, foi a nossa alma, então, agora nós precisamos recuperar essa alma, né, e isso não é dogma religioso, o ser humano é feito de corpo e alma, se alguém acha que não é, então, siga esse caminho, mas, como que nós vamos entender um ser humano sem corpo e alma, né, como tudo mais, então, esse é o caminho que a gente quer, bom, essa é a minha visão desse caminho, né, não é esse o caminho, essa é a minha visão desse caminho, e assim, alguém mais quer dar uma complementada, a gente está na hora já de encaminhar o final das coisas, a Ana Elisa quer falar, agradeço que a Ana Elisa já botou o vídeo lá no grupo, então, eu não preciso fazer isso. Eu posso. Eu quero agradecer a Isabel e a Isaura porque, nossa, aprendi muitas coisas hoje, muitas coisas mesmo, toda essa parte que eu não sabia desse, do movimento de Francisco, né, dos jovens, da chamada Os Jovens do Mundo, que ele tem essa ligação muito grande com os jovens, eu acompanhei em 2016, na Polônia, eu tive com o papá e jovens do mundo naquele dia internacional da juventude, né, fui com o grupo do Brasil, e eu sei esse carinho, essa ligação dele com os jovens, com o futuro, mas não estava vendo isso que você falou do ambiente, do meio ambiente, da ecologia, da economia, do humano, ligando todas essas coisas, achei muito incrível e o que eu aprendi muito com a Isaura hoje sobre esse banco que eu nunca tinha ouvido falar, do Banco de Palmas, e nunca tinha ouvido falar dessa quantidade de outras coisas, de outra maneira, né, de lidar, e nós, aprendi muito hoje, só tenho a agradecer a todos, o Ari falou de novo, que eu já tinha ouvido ele falar, mas ficou mais claro, ainda mais ligado, essa coisa do, deve ser, eu só lembrei em CCCS, CCCS é, Cooperativa de Crédito Colaborativo Sênior. E achei isso tudo muito bom, tenho a agradecer a todos, obrigada. Então é isso, gente, a Ana Veiga vai falar, só quero citar um pouquinho o que Amanda que está saindo, minha filha, falou sobre o filme Dois Papas no Netflix, vale a pena, realmente assistir, porque você vê, você vê como ele está focado no propósito e não numa crença, ao contrário do que os papas todos anteriores, né? Ana Maria Veiga, por favor. Oi, eu queria agradecer os auras, Isabel, realmente fantástico falar com vocês, e queria saber com as auras se a gente pode entrar em contato se você está precisando, sei lá, de gente para ajudar, para dar continuidade nesse projeto que vocês estão querendo replicar ao Banco de Palmas, que eu achei fantástico, achei o que a gente tem que fazer, realmente é isso que a gente tem que fazer hoje em dia, é olhar para essa economia dos mais necessitados, né? ensinar eles a mexer com o dinheiro que eles não sabem, infelizmente, eles não tiveram essa aula, né? Posso responder? Olha, é tão interessante essa questão, ontem mesmo a gente teve uma reunião da Rede Paulista de Bancos Comunitários, né? Todas as pessoas que estão, assim como nós, aqui, interessados, eu tenho outro grupo que está interessado aqui da Vilas de criar uma plataforma digital de troca de uma moeda que circule na Vila Bejas e a gente entrou também num projeto com um vereador, né? Tem um vereador que nos procurou que queria que a gente desenhasse esse projeto, como é que se monta um banco comunitário, como é que se, quais são os elementos que a gente pode trazer? E eu, oportunamente, tive uma palestra com o Ladislau Daubor e ele mostrou uma tese de um menino chamado Fernando, ah, peraí, olha que interessante, ele pegou na Casa Verde, no bairro Casa Verde, que é, desde população de baixa renda até uma classe média que vive lá, e ele, eles tiveram a iniciativa de fazer um mapeamento cultural, eu estava lendo a tese do menino, eles estão fazendo um mapeamento de cultura, serviços, e colocando isso numa plataforma de troca. imaginar vocês que ali tem escola de samba e que está na visceral da população da Casa Verde, é visceral a escola de samba, tem várias escolas de samba lá, e eles contratavam de fora um serviço de eletrônica quando ali dentro tem a E-Tec, que é uma engenharia de tecnologia. se a gente começar a mapear e a entender e a estudar, eu acredito, é uma iniciativa de olhar localmente o que está acontecendo, e eles estão fazendo isso no bairro, é muito interessante esse, eles estão fazendo lá, o Ladislau tem vários livros, um dos livros que ele tem, esse é uma tese, eu posso passar esse arquivo para vocês desse estudo, eu faço parte também, estou fazendo um curso de bancos comunitários da rede, que a gente pode apresentar o Hamilton para trazer aqui, e trazer essas experiências também de, agora, esse desenho nosso, esse desenho do CCCS tem que surgir entre aqui, da gente entender quais são as nossas especificidades, quais são as características de trabalho, o que seria a troca, quais são as trocas possíveis de saberes, de felicidade, de lazer, de necessidade, Então, gente, deixa eu falar aqui, nós já estamos realmente na hora de terminar, a gente passa um pouquinho, mas eu não gosto de estender demais, que não é justo para ninguém, primeiro eu pergunto para a Isaura, se a Ana Maria, que falou agora, pode procurar você para saber como pode ajudar tudo isso, então, a gente tem, a Ana Orsi tem o seu contato, a gente passa para a Ana e a Ana pode fazer um contato com você e quem mais tiver interesse nisso, e agora o que eu vou deixar aqui é uma sugestão para o nosso querido Arifiler e também para vocês envolvidos, que a gente programe fazer até com colaboração nossa aqui, de todos, fazer um tipo de uma mesa redonda lá no CIS, que é a atividade que o Ari coordena, que é uma atividade de quarta-feira no fim da tarde, e trazer pessoas envolvidas como vocês e quem vocês possam também trazer mais, como você está falando aí, fazer uma grande mesa redonda sobre esses assuntos, o que você acha, Ari? Sua ótima ideia. Esse assunto já foi discutido no CIS, eu só não tinha presença da Isaura e da Isabel, ou seja... Nós queremos trazer novas presenças para uma reunião no CIS. Vamos depois conversar mais sobre isso no ano que vem, esse ano aqui já está indo, mas vamos ver se a gente põe. Eu gostaria muito de colaborar com isso e com os contatos das meninas aí que a Ana Orce tem e com os contatos que elas têm. E a gente pode organizar... pusesse aqui no chat o telefone da Isaura, da Isabel, para a gente poder entrar em contato. Então, se vocês puderem colocar, eu vou... Está sendo gravado, vocês podem colocar agora no chat que eu vou publicar. Amanhã vamos passar para vocês também e vou publicar o chat nesse nosso grupo. A Isaura já colocou, eu tenho também o contato da Isabel, eu posso passar para a Ana Veiga e para o Ari. Então, está ótimo. Então, gente, vamos terminar e agradecendo primeiro a ideia da Ana Orce de trazer vocês, de trazer a Isaura pela segunda vez. É bom ouvir sobre esses assuntos das vilas, que eu que sou apaixonado pelas vilas e também para comer uma pizza lá na Sicília. agradecer a Isabel que eu não conhecia, muito prazer e estamos aqui sempre abertos para sugestões, para participações, para que a gente possa trazer um pouco de luz para esse caminho que não é só de sombra. Então, você pode caminhar na sombra, mas absolutamente existe luz. Então, caminhe na luz, venha com a gente. Está bom, pessoal? Isabel, quer fazer uma conclusão na sua apresentação? Muito obrigada. Só agradecer. Se quiser me incluir nos grupos e tal, fique à vontade, vai ser meu prazer. Então, muito obrigado a todos. Amanhã deve estar sendo publicado a gravação, a Ana Orce passa para vocês e a gente fica aí à disposição. Tá bom? Então... Boa noite. Obrigada, Isabel. Obrigada, Isabel. Obrigada, gente. Obrigada, Isabel. Obrigada, gente. Obrigada, Isabel, Isabel, Sérgio, Ana. Obrigada. Tchau, tchau. 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 Tchau.